Então, só para continuar, Vila Sante. Há quantas anda a situação do Vila Sante? Porque o empresário dele andou falando, né? Muito importante essa pauta, velho. O empresário do Vila Sante falou uma coisa bem importante. Deixa eu pegar aqui. Eu quero ler para não falar nenhuma palavra errada, uma palavra diferente do que foi dita pelo empresário do Vila Sante, tá? No tag de volta, galera, antes de dar continuidade ao vídeo, eu quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br. Vai lá e aproveita a promoção das camisas de time. Lembrando, estou colocando três camisas de time no seu carrinho de compras. Tu vai pagar apenas duas e leva a terceira de graça. É só colocar o cupom COMPRE2LEVE3. Ou então, tu pode utilizar o cupom NOTEG e ganhar 5% de desconto em qualquer camisa. Comprando uma só, vocês já conseguem, beleza? O frete é grátis para todo o Brasil. Vai lá e garante. Tem a do Grêmio, tem da seleção, tem de qualquer time europeu. A que tu não encontra lá, entra em contato pelo WhatsApp que eles vão conseguir para ti, beleza? Bora para o vídeo. Foi disso assim, ó. Ele, ó. Empresário vê Vila Sante deixando o Grêmio, mas no meio de 2024. Volante paraguaio e Grêmio não se acertam na renovação contratual. Vila Sante completará 3 anos no clube. Vamos lá. O volante Matias Vila Sante só não deve renovar com o Grêmio, como deve também deixar o clube na janela do meio de ano. Pelo menos é o que garantiu o empresário do atleta, o Renato Bittar, em entrevista ao jornal Paraguaio La Nacion. E aí vocês, só para contextualizar, só para deixar também todo mundo claro, que tem muita gente que não deve saber dessa informação. Ah, mano, como assim o cara não vai renovar e vai ficar até a metade do ano? O contrato do Vila Sante vai até 2024. É o final de 2024, ó. Ah, mãe, por que estão falando de renovar agora, então? Porque ele foi valorizado, porque tem clubes fazendo ofertas, inclusive o Palmeiras, tem clubes sondando já o jogador. E o Grêmio, para tentar se proteger, está tentando renovar o seu contrato antecipadamente. É isso que está acontecendo. Porém, o empresário do jogador, o Renato Bittar, deu uma entrevista para o jornal Paraguaio La Nacion, onde ele falou sobre isso. Ele disse o seguinte, o Matias fez um grande ano. Creio que provavelmente siga no Grêmio. E na metade do ano, no mercado mais importante da Europa, provavelmente saia. Temos ofertas para agora, mas não avançamos. Temos a oferta de continuar no Grêmio. Ele está muito feliz no Grêmio. Vamos ver se chegamos em um acordo. Vamos tomar a decisão em 10 ou 15 dias, se renovamos com o Grêmio ou não. Então, cara, ele deu uma esperança também de que pode acontecer a renovação. Exato. E daqui a pouco segura o Vilaçante por mais tempo. Mas o Grêmio, mano, ele meio que jogou para o colo do Grêmio. É. Tipo assim, vamos lá, me traga uma proposta boa que eu fico. O que aconteceu também, Anatec, que se ele não renovar com o Grêmio, tá, vamos lá. Se ele vai para o meio do... Ele falou que no meio do ano, né, o contrato do Vilaçante... É, dezembro. Até... Final de 2024. E aí ele pode assinar um pré-contrato quando? Começo de... Meio do ano, meio do... Na janela de julho. Então, ali ele já está... Então, ele sabe que... Na verdade, não só pré-contrato, né? Ele pode negociar, igual como muitos fazem, paga uma parte para o Grêmio e libera. Então, tem mais isso. Então, eu acredito que a... A renovação com o Vilaçante... Cara, é o... Esse... É o mesmo empresário do Cânion? Porque parece que é outro que está... Não, é o do Cânion Martin, não sei o que. Ah, tá. Então, tá. É outro, é outro. Cara, porque é complicado. Espero, esperamos... A gente precisa muito do Vilaçante, né? Mas ele foi valorizado, né? Mas a gente não pode esquecer disso. Ele foi eleito o melhor volante do futebol brasileiro. Então, cara, ele está valorizando, está valorizando. Está fazendo o seu papel de empresário que também quer valorizar o seu produto, né? Mas o Grêmio não pode... Cara, o Grêmio não vai poder... O Grêmio vai ter que abrir mão, né? No caso do Vilaçante. Porque a gente achou o Vilaçante... Cara, perdeu o Vilaçante. É um tiro no pé. Lembrando que o Vilaçante foi uma indicação do Arce. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Eu gosto sempre de lembrar disso, não tem? O Vilaçante foi uma indicação do Arce e com o aval do Felipão, né? Nossos ídolos ainda nos ajudando, mesmo depois que saem. Então, cara, o Vilaçante foi um achado. Uma coisa que a gente souberam lapidar no mercado. O Grêmio estava um Grêmio horrível. Um Grêmio complicado, que estava caindo. Bem-vindo para o Celindo, ó. Tamo junto. Quem que deu... Não, é novo inscrito. O Celindo. E é isso aí, cara. Eu acho que o Vilaçante... Espero que o Vilaçante fique. E o Grêmio vai ter que fazer o esforço aí. Porque ele é fundamental para ser libertador. Exatamente isso. Segurizado quem é novo no canal. Te inscreve aí, mano. Vamos lá que ano que vem a meta é altíssima aqui no canal, tá? A meta que eu botei aqui para ano que vem é alta. Eu vou divulgar quando virar o ano. Mas já vai te escrevendo que ano que vem o negócio vai ser louco aqui, mano. Muito conteúdo. Beleza? Mas, então, o Vilaçante, por enquanto, nada certo. Em 10 dias, mais ou menos, a gente pode ter uma resposta se o Grêmio vai renovar ou não vai. Mas eu acho que o Grêmio não deve perder o Vilaçante, cara. É um tiro no pé, totalmente. O Grêmio... Cara, vai estar voltando para trás, né? É, não. Pô, perdeu o Vilaçante. Pô, tem que ir para o mercado de novo, gastar a grana. Ah, fazer uma aposta. O Vilaçante é certo. Tipo assim, é um... Hoje é o nosso melhor jogador do elenco. Hoje. É o nosso melhor jogador do elenco. Antes era o Soares. Agora é o Vilaçante. Então, não podemos perder o Vilaçante. Cara, eu sempre falo para o Felipe, falo para a galera. Cara, para mim, uma das coisas mais... Não, a coisa mais importante, a posição mais importante no... Não a posição, mas o setor. O setor mais importante é o meio, cara. O setor mais importante no time de futebol é o meio. Se tu não tiver o meio de campo bom, velho... Vai levando todo dia... Cara, porque daí tu... Mano, tu não ataca e tu não defende. O meio de campo faz isso. Faz essa conversão. Não tem como. Então, não podemos perder o Vilaçante. Já se abriu. Tamo junto. Já dizia o poeta Skank. O meio de campo é o lugar dos craques. Bah! Vai levando todo o time para o ataque. O time todo para o ataque. É... O seu travante mais importante, que é emocionante, é... Uma partida de futebol. Então é isso aí. Deixa o likezão, gurizada. Te inscreve no canal. Tamo junto.